Eu sei que às vezes do amor causaste danos sem querer Pequenas coisas deixou-se ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também, como criança eu chorei Cheguei a porta até o querer, quando me reaproximei Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, por esse orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhuma dor, pequenas coisas do amor E tantas vezes eu também, para ti chorei alguma vez E com os teus beijos me secaste, meu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender, que o nosso amor vença ao crescer E em meus abraços te ensinei, que só a ti posso curar Às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu, por esse orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não, brigamos sem qualquer razão Palavras sem qualquer razão Às vezes tu, às vezes eu, às vezes eu, brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhuma dor Às vezes eu, às vezes eu, brigamos sem qualquer razão Às vezes eu, brigamos sem qualquer razão